Olá, o meu nome é Ana Caterina, sou estudante da Universidade Lusófoba da Humanidades e Tecnologias, se encontra aqui no Campo Grande, na região de Lisboa. Estou no curso de História, no primeiro ano, estamos agora já no segundo semestre, mas antes de chegar à História, tive um percurso académico completamente diferente, no décimo segundo ano, estive em Design de Equipamento. Decidi depois, então, seguir essa área, ir para a Escola de Artes Decorativas, que é da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, tirar Design de Interiores. Passei lá um ano e vi que o curso que estava a fazer não era aquilo que eu queria para o meu futuro, não era nesse mercado de trabalho que eu queria entrar e o meu gosto, o meu bichinho foi sempre pela História. Decidi então vir para a Universidade Lusófona, em primeiro lugar porque está perto de casa, para transportes é excelente, em segundo lugar porque é um horário pós-laboral, é um horário bastante flexível para quem trabalha e depois pode até estudar, o que é muito bom. Como eu disse, estamos no segundo semestre e o que pude chegar à conclusão até agora é que em primeiro lugar esta dificuldade temos excelentes professores que nos dão uma orientação logo no início de investigação. Chegamos ao primeiro ano e os professores orientam-nos sempre para uma área de investigação que a gente gosta e que até queira praticar no futuro no mercado de trabalho. Também sou delegada do primeiro ano, também estou na Comunição Pedagógica, o que quer dizer que nós também podemos chegar então à conclusão que não estamos também só aqui para tirar um curso, que são três anos, por causa agora do processo de Bolonha e irmos embora. Não, há atividades extracurriculares que se pode fazer nesta faculdade, o que é excelente. E vamos lá. E aí E aí